Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, no vídeo de hoje é umas plantinhas que eu adquiri eu fui num garden, né? pra eu poder dar uma olhadinha e eu adquiri algumas plantinhas e eu estou mostrando tudo pra vocês espero que vocês gostem, curtem bastante não se esqueçam de comentar, compartilhar ó, chegando a 300 inscritos, falta pouco vamos lá, vai ter o sorteio da Mistê tá bom pessoal? Então, fica aí com esse vídeo aí com Deus! Tchau! 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 Novas aquisições olha isso que linda essa que tem um pelinho olha gente essa daqui chama Echeveria Cetosa Blue porque ela é blue essa é a Echeveria Goiabinha essa daqui é Echeveria Echeveria Paeté de Filis olha Paeté de Filis essa aqui que linda gente parece uma patinha é Adromiscos Cristatos esse é Adromiscos Cristatos essa daqui essa daqui também é uma Echeveria Cetosa essa é a Cetosa essa é a Cetosa Blue olha que linda gente esse daqui é um Super Vivo olha que lindo cheio de mudinha gente essa belezura aqui é a Echeveria Melaco olha gente que coloração que linda que tá essa daqui é a Cine 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 Crassula meu Deus que nome difícil é uma Jade Chinês né é o nome mais conhecido é uma Jade Chinês olha que linda gente linda linda essa daqui é muito conhecida que é a Echeveria Prolífera né olha que linda essa é a Prolífera bem conhecida mesmo já tá cheia de mudinha essa daqui essa daqui é uma híbrida da Xaviana eu tenho o nome dela me parece que ela chama é vou deixar o nome passando dela aí pra vocês verem tá porque eu esqueci agora mas ela é uma híbrida da Xaviana olha que linda gente essa daqui essa daqui é duas mudinhas eu acredito que ela é uma Xaviana né eu não sei o nome dela mas eu acredito que é uma Xaviana vou esperar ela crescer um pouquinho mais pra mim ver se é uma Xaviana olha por causa desses desses cortadinhos nas folhas olha eu acredito que é uma Xaviana então são essas olha que linda vou replantar elas e eu vou estar fazendo atualizações delas pra vocês tá bom vou usar pessoal essa daqui é preparadinha eu comprei 10 quilos dela olha terra vegetal preparadinha ela já contém humus composto orgânico cálcio fósforo finos de carvão e também tem aqui o humus de minhoca vou fazer o replante das belezuras aqui vou gravar um pouquinho pra vocês não vou gravar replantando todas né por causa é senão vai ficar muito grande o vídeo mas eu vou mostrar alguns tá bom esses vasinhos aqui ó qual eu vou usar né pra replantá-las e pronto aí eu vou misturar uma parte de terra uma parte de areia e o humus de minhoca naquela bacia ali ó tá bom aí eu misturando eu mostro olha esse substrato gente que lindo que fica ele tem carvão olha tem pedacinhos de e aqui ó já misturei humus de minhoca areia e também essa terra preparadinha olha como que fica porque o substrato da suculenta ele não pode ficar ele tem que ficar areoso né olha não pode fazer aqueles capitão de terra olha que lindo ele fica eu amo essa preparadinha eu acho ela muito boa ela tem carvão ela tem composto orgânico eu ainda coloco ainda coloco humus ainda então vamos lá para o replante pessoal já replantei a goiabinha já replantei essa que é a melaco e a a dromix a dromix e agora tem essa daqui ó que é nossa o nome é muito difícil deixa eu mostrar que é conhecido como jade chinesa aqui pessoal eu tiro essas pedrinhas que veio né porque esse substrato que vem olha ui ele é muito fininho tá vendo mas eu não não desperdiço ele aí eu vou colocar uma aqui junto com a goiabinha só para me ver o desenvolvimento dela né aqui a goiabinha até some na terra de tão verde que é né é um verde bem escuro olha um verde bem escuro é bem rara essa daqui viu pessoal porque eu não não conhecia não conheço eu acredito que ela é bem rara né aí essa daqui eu vou deixar ela no sol para mim poder ver a adaptação porque a goiabinha é de sol as outras eu vou deixar meia sombra só para me ver como é que vai ser o desenvolvimento dela vamos lá aqui o vaso tá aqui aí eu ponho essa esse aqui é um TNT né ou pode ser a manta de bidito também aí aqui pessoal eu não vou colocar a areia no fundo porque aqui o substrato tá bem olha areoso olha então não vou colocar já vou pôr direto a terra aí eu vou jogar um pouquinho de humus aqui por cima mesmo que eu já pusei uma terra eu gosto de pôr direto assim de humus aí aqui eu vou plantar vamos lá parece que ele não dá raiz muito fundo a raiz dele é bem rasinha ó Aí as pedrinhas que eu tirei, eu coloco, jogo aqui, né, pra dar uma drenagem. Tá prontinho. Aí essa aqui eu vou deixar meia sombra, e esse aqui eu vou deixar no sol junto com a goiabinha, só pra me ver o desenvolvimento. Tchau. Tchau. Resultado final dos meus replantes. Eu replantei aqui nessa bacia, pessoal, eu coloquei três. Eu sempre vivo, a minha chevelha é cetosa, e a cetosa blue, que é essa, e essa é a cetosa, mais verdinha. Essa é blue porque ela é tipo azulada. Então eu coloquei nessa bacia, olha, achei que ficou muito bom. Então, na medida que ela for crescendo, a gente vai mudando, né, colocando um vasinho maior, vai fazendo muda. Essa daqui, que eu não sabe o nome, ela chama Xaviana Peregrina. Essa daqui. Deixo ela sozinha nesse vaso, olha. A minha. Então aqui tá a minha, porque é velha a goiabinha. Aqui tá a minha Xaviana Peregrina. Não sei se eu já falei, porque deu, ou sei lá, parou de gravar do nada. Aqui tá essa minha. Coloquei ela sozinha com a mudinha. Isso aqui tá um nome muito difícil, né? Paité de Friles. Esteveira Paité de Friles. Essa daqui é a minha prolífera. Eu coloquei ela nessa bacia bem grande, olha, porque ela cresce bastante. E coloquei essa lilacina junto. Eu tava pescoçuda, já tava na hora de eu dar uma mudada nela. Então tá junto aqui. Tá aqui a minha Xaviana, né, duas mudas. Uma nessa, uma nessa. Eu separei as duas, estavam juntas. Coloquei nesse vasinho. Quando ela cresceu, eu mudo. Tá aqui a minha Xaviana Melato. As mudas, olha que linda. E tá aqui o meu Adromichus Cristal. Que é esse, parece uma patinha. Não é a patinha de uso. É o Adromichus Cristal. E essa aqui, que é um nome muito difícil, né? Plantei aqui, plantei sozinha. E isso aqui é carvão, viu gente? Carvão é muito bom pra vida também. Olha. Quando tiver maior, vai dar pra ver melhor. Eu vou colocar umas pedrinhas brancas também pra destacar. E pronto. E, gente, replantei a minha mão na lua. Criei coragem. Olha que linda que tá, gente. Tive que decapitar ela. Se vocês quiserem, depois que eu gravo um vídeo, decapitando, né? Uma planta, como que eu faço. Eu decapito, coloco canela na raiz e já planto. Eu não fico esperando. Eu já coloco ela na terra seca. Aí eu deixo uns cinco dias. Depois eu vou e molho. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtem bastante. Não se esqueça de se inscrever no canal. Olha essa muda que linda que tá. Não se esqueça de se inscrever no canal. Uma 300 inscritos, né? Curte, comente, compartilhe. E que Deus abençoe e desafie.